No norte do estado, no litoral piauiense, uma denúncia com a ajuda dos vizinhos. Vizinhos de uma senhora, rapaz, idosa, flagraram ela sendo vítima de violência. O protagonista, o bisneto, Indira Gomes ao vivo, traz as informações para nós, Indira. Boa tarde mais uma vez, Joelson. O jovem é David, ou Davi Carvalho Menezes, tem 19 anos, foi preso e levado à central de flagrantes de Parnaíba. Ele é responsável, ele foi denunciado pelos vizinhos por esse vídeo que a gente mostra agora. Os vizinhos filmaram, fizeram, registraram essas imagens de um ponto mais alto, provavelmente um muro, e ele aparece agredindo a idosa, gritando com a idosa, que é a bisavó, tem 91 anos e criou o David desde bebezinho. Ele aparece agredindo a idosa, inclusive ela entra em casa, volta, ele arranca a roupa dela, dá vários tapas, várias agressões, agressões físicas e também ela recebe agressão verbal. Os vizinhos fizeram a denúncia, chamaram a polícia, que foi até a casa onde David, ou Davi, mora com a bisavó. Ele negou tudo, mas a idosa confirmou que era constantemente agredida pelo bisneto. Ele foi preso, então, eles moram no município de Ilha Grande, e ele foi levado à central de flagrantes de Parnaíba. A nossa produção, ao ter conhecimento desse vídeo, entrou em contato com a delegacia de Parnaíba, através do delegado Eduardo Ferreira, mas eles não teram informações sobre o caso. Sugeriu que nós procurássemos a delegada da mulher, que é Fernanda Novaes, mas a nossa produção ainda não obteve retorno. Provavelmente essa investigação vai ser aprofundada. Por enquanto, o David, ou o Davi, continua preso na central de flagrantes de Parnaíba, pela agressão a bisavó, repito, de 91 anos. Joelso.